O Edson me pediu também que lesse alguns poemas, mas eu talvez não seja a melhor pessoa para ler os meus poemas. Eu tenho muito mais prazer em ler coisas dos outros. E eu tinha trazido apenas... mas eu não sei se eu vou conseguir ler com essa luz aqui. Tenho que usar uns oclinhos agora para ler. Eu pensei em ler, sempre nesse sentido de fazer uma provocação, uma boa provocação para a gente pensar junto no problema da poesia, dois poemas que eu li numa reunião que nós fizemos também no ano passado, quando aqui esteve o Antônio Rossel, que é um professor catalão e cantor profissional especializado em música do século XII, XIII, música medieval dos grandes trovadores de Provença. Então ele veio para cá, foi uma coisa maravilhosa, porque ele trouxe um instrumento antigo, aqueles alaúde, um artesanato especial, e ele cantava. Fizemos um programa em que eu lia os poemas em Provençal, que eu tinha traduzido, e ele cantava em Provençal, uma coisa linda, infelizmente não foi noticiada pela imprensa, que não é muito amiga de poesia, e foi um acontecimento que passou meio ao lado. Mas para essa apresentação, eu fiz um pequeno roteiro, e o nosso cantor se reuniu comigo, para ensaiarmos essas coisas, e o Vanderlei Mendonça, o editor, o nosso demônio negro, preparou aí um pequeno, maravilhoso folheto, livreto, com todos os nossos textos e tal. Entre eles, eu incluí duas coisas que eu achei muito interessantes, no sentido que eu havia falado. É uma canção do século XII, do conde de Poitiers, Guilherme de Penteu, século XII, o mais antigo dos trovadores provençais, que fez um poema sobre nada. Uma canção, infelizmente, é uma das canções de que não se tem a melodia original, mas se tem o poema, transcrita um século depois, e do qual eu fiz uma tradução. Então, esse poema é essa, essa canção. Na verdade, isso era para ser cantado. Fiz um poema sobre nada. Não é de amor, não é de amada. Não tem saída, nem entrada. Ao encontrá-lo, ia dormindo pela estrada no meu cavalo. Eu não sei quando fui gerado. Não sou alegre, nem irado. Não sou falante, nem calado. Nem faço caso. Aceito tudo o que me é dado, como um acaso. Não sei quando é que adormeci. Quando acordei, também não vi. Meu coração quase parti com o meu mal. Mas eu não ligo nem a ti, por São Marcial. Estou doente e vou morrer. Não sei de que, ouvi dizer. A um médico vou recorrer, mas não sei qual. Será bom? Se me socorrer. Se não, mal. Tem uma amiga, mas quem é, não sei, nem ela sabe. E até nem quero ver. Por minha fé, pouco me importa. Se anormando o francês ao pé da minha porta. Eu não a vi e amo a ninguém, que não me fez nem mal, nem bem e nem me viu. Isso, porém, tanto me faz, que eu sei de outra, entre cem, que vale mais. Vinda a canção, não sei de quem, irei passá-la agora a alguém, que a passará ainda além a amigo algum, que logo a passará também a qualquer um. Então, eu terminava essa nossa apresentação com essa canção do século XII e com o início da primeira parte da conferência sobre nada do John Cage, o grande pluriartista do século XX e do nosso, muitíssimo ainda. Então, eu fazia essa translação de século XII para tentar identificar esse nada que é tudo, que é a poesia. Da conferência sobre nada de John Cage. Eu estou aqui e não há nada a dizer. Se algum de vocês quiser ir a algum lugar, pode sair a qualquer momento. O que nós queremos é silêncio. Mas o que o silêncio requer é que eu continue falando. Dê ao pensamento de alguém um empurrão. Ele cai logo. Mas o que empurra e o empurrado produzem esse entretenimento chamado discussão. Vamos ter uma daqui a pouco? Ou podemos decidir não ter uma discussão. como vocês quiserem. Mas agora há silêncios. E as palavras fazem, ajudam a fazer os silêncios. Eu não tenho nada a dizer. E o estou dizendo. E isto é poesia como eu quero agora. Mas não é só. Para completar o dilema da poesia, eu quero ler um pequeno trecho do Fernando Pessoa. O grande Fernando Pessoa. que alguns meses antes de morrer, foi em novembro de 35, o poema é de abril de 35 e não está nas obras completas. Foi um poema que foi descoberto depois daquela mala infinita do Fernando Pessoa, mas que diz assim, acho muito significativo. A paz do dia, a luz que faz a paz, tudo isso faz, que em um momento esqueça quem me fiz, o poeta abstrato e infeliz, que escreve para dar a entender que não tem nada a que dizer. Só para fazer uma provocaçãozinha na nossa conversa. Bom, na verdade eu pensei em 10 mil formas de começar o diálogo. É difícil pegar uma entrada. Acho que eu vou começar com algumas questões que alguns poetas me mandaram. Então, já mando logo a primeira. E a partir das suas respostas a gente vai dialogando. Eu gostaria também, só de abrir um parênteses, de a gente aproveitar a oportunidade de conhecer um pouco mais a sua história também. A gente conhece você de ler os livros, desde o colégio, da poesia concreta, de ler os poemas, de sentir a reverberação que isso deu na cultura, mas a gente talvez saiba muito pouco. Por exemplo, quando foi o seu primeiro contato com uma poesia, ou com um poeta, ou com um poema que tenha te balançado quando você, sei lá, tinha 15, 16, 17 anos, antes de entrar na universidade para estudar Direito. Queria que você recuperasse. Acho que eu vou deixar as perguntas um pouco para depois. Vamos começar por aí, para conhecer um pouco mais do homem Augusto, poeta. Com isso a gente vai chegando na poesia, na poesia concreta, e nos dilemas que ela trouxe para a gente. Olha, eu já contei em algumas outras oportunidades, que quando eu era bem pequeno, eu não tinha vislumbrado em mim um grande talento para a literatura, não. Quem era bom de literatura era o Haroldo. O Haroldo foi muito precoce, e ele, muito garoto ainda, talvez com uns 10, 12 anos, ele fazia uns pequenos contos. Eles tinham um domínio verbal extraordinário. E eu não fazia contos, eu fazia desenhos. Copiava desenhos, histórias em quadrinhos, que eu gostava muito. Então, eu não imaginava que pudesse seguir naquela altura nenhum futuro literário. O Haroldo, sim. O Haroldo foi muito precoce. E nós fazíamos, ele fazia os contos, eu fazia os desenhos, e nós resolvemos vendê-los, e as nossas vítimas eram os nossos parentes próximos, as tias, vendia, cada um por um. E o meu pai, achando muita graça, ele mandou fazer um carimbo, era um carimbo oval, com o título Escritório Irmãos Campos. E a gente batia o carimbo e cobrava. Mas eu não tinha esse jeito para poesia. Eu comecei a pensar em fazer poesia por volta dos 16 anos, já estava no clássico, chamava-se clássico naquela altura. Aí que eu comecei a escrever um pouco e lia coisas muito desprezíveis, hoje, aos olhos da modernidade. Eu e o Haroldo morávamos juntos, tínhamos uma biblioteca em comum. A gente leu todos os escritores do romantismo, Manuel de Macedo, Alencar, Bernardo Guimarães, a gente conhecia tudo. Depois desses livros desapareceram da biblioteca, porque foi crescendo o interesse em torno de outros. Então, essa transição foi mesmo nessa época de adolescência, entre o término do curso clássico de 15, 16 anos, e os 17, 18 anos com os quais eu entrei na faculdade de Direito. Aí eu comecei a ler Direito, não tanto o Direito Jurídico, mas o Direito Literário. Então, aí fui tomando conhecimento. Foi uma época muito febricitante, aqueles anos 50, porque foi a época da criação dos museus, Museu de Arte, Museu de Arte Moderna, a primeira Bienal, em 1951, e havia muitos suplementos literários, coisa que hoje em dia está desaparecendo. Os cadernos culturais diminuíram drasticamente o seu espaço para a poesia, talvez premidos pela concorrência de outras mídias e tudo. Mas naquela época, ao contrário, naquela época, os suplementos literários proliferaram muito. E nós começávamos a colaborar nesses suplementos, e a ler o que se divulgava, e se divulgava muito. Foi uma época de transição nos quadros da literatura brasileira, em que a poesia e a crítica anglo-saxônica começaram a entrar muito. Foi no pós-guerra. Isso eu acho que fazia parte até da política de boa vizinhança americana, porque o estudo do inglês começou a progredir e a tomar conta. Hoje o francês é um idioma mais lateralizado, que era um idioma dominante dos literati da época, da inteligência brasileira. Então, seguia muita coisa, e eu comecei a ler muito, a ler os escritores ingleses, Elliot, Pound, começaram a aparecer, e muitos outros, Mary Moore, e inúmeros outros escritores e poetas que começaram a ser divulgados na época. Ao mesmo tempo, nós, terceiros mundistas cosmopolitanos de São Paulo, tínhamos a pretensão de dominar várias línguas, um era filho de italiano, outro estudava-se o francês, inglês, na escola, mas começamos a ler tudo. E foi muita influência, tive as mais diversas influências. Dante, por exemplo, que eu li na ocasião, havia uma livraria italiana no centro de São Paulo, onde a gente comprava tantos modernos, como Ungaretti, Montale, Quasimo, do quanto os clássicos italianos. Então, as minhas influências foram as mais diversas. Dante, Ezra Pound, Hilderling, os surrealistas que hoje, os neosurrealistas que não gostam nada da poesia concreta, ficariam admirados e saibam que o meu primeiro livro, O Reino menos o Reino, teve uma editora fantasma que eu dei o título de Edições Maldoró. Maldoró era o famoso livro de um pré-surrealista, um grande pré-surrealista, um grande poeta do Tremont. Então, veja quanta coisa aconteceu nesse período.